Fala aí galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escribill, eu sou o Vinícius Escribill e sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escribill. Aí galera, hoje vamos fazer um vídeo diferente, vamos fazer um vídeo com meus pais, vamos fazer aquele que tá na moda, né? O quem é mais, com a almofada e a farinha em cima, ó, a gente já montou o nosso estúdio aqui, ó, vai ser exatamente ali, ó, onde vai acontecer a farinhada, minha mãe quer fazer as perguntas hoje aqui, ó, fala aí mãe. Deixa eu ver essa aqui, deixa eu ver essa agora. É, tanto faz, essa ou essa? Qual é a melhor, Gabriel? Tanto faz, entre essas duas aqui, essa aqui não dá não, essa aqui. Essa é muito dura, essa aí? Essa é dura, mas dá não. Ô mãe, o que você achou do vídeo que a gente pintou o cabelo? Vamos preparar, é nosso. Eu não gostei nem um pouco. Não gostou, por que você não gostou? Porque a casa ficou toda azul. Parecia a casa do irmão. Aí, aí a gente acabou o vídeo, né, quando o spray caía várias paradinhas no chão. Fazendo pano de chão dez vezes, quando o chão saía azul. Aí a gente tava de boa sentado aqui no sofá, com o pé pro alto, minha mãe é cheia e fala assim, porque o pé de vocês tá azul? Aí a hora dela tá azul também, ela... A gente tava começando a gravar aquele vídeo, vai estar na descrição aí o vídeo. Mano, a minha mãe, vocês podem ir colocando alguma coisa no chão, se dá um pouco o meu móvel? A gente avisou, a gente avisou que ela ia reclamar e reclamou. Tudo! Mas é, mas é isso. Ah, já tava tudo azul, agora vai ficar tudo cheio de farinha, porque é isso aí. É isso aí, vambora. Oma, quem você acha que vai tomar mais farinhada? Fala aí. Ah, não sei. Vai depender das perguntas, né? Depender das perguntas? É. Você separou algumas bem específicas ou não? É, um pouco. Mais ou menos? É, vamos ver, vamos ver. Aguarde. Ó, a almofada já tá aqui, ó, pronta. A almofadinha pronta já. É, Gabriel, vai ficar cheio de farinha hoje, Peirinha. E aí, Gabriel, como você tá se sentindo aqui, cara? Depois, vai levar uma farinhada depois? Eu treinei já, espero que hoje o Vinícius leve tudo. E é isso, vamos ver, vamos entrar no jogo, vamos ver o que vai ser. E é isso, vambora, vambora. Eu tenho treinado muito pra esse momento e vamos ver, o Vinícius vai perder tudo e é isso. Você acha, você acha, senhor Gabriel, que você vai sujar muito hoje? Essa é sua blusa favorita ou não? Não, não, é uma blusa que eu escolhi assim, preta, que não suja tanto de farinha. Ah, não? Blusa preta não vai... Chega de entrevista por hoje. Vamos pegar a farinha? Ela já arrumou, ela arrumou, né? Ela arrumou, né? Tá. Bora, vamos lá. Vamos lá. Gabriel, só que a farinha vai colocar muita farinha ou pouca farinha, Gabriel? Isso é questão. Tô sem óbrio, aí não tem... Só que tá... Tá não botando no meio, não tá colocando no meio? Tô botando... Tá, bota bastante aí. Nossa, eu gravei o vídeo com a Bruna também, eu te coloco com muita farinha. E aí, galera de casa, o que vocês acham? Tá bom? Tô achando pouco ainda. Bota mais. Acho que tá bom, agora tá bom. Agora bota no outro. Espalha aí. Vamos, espalha aqui. Bom, espalhou legal aí? Tá legal. Tá pronto pra fiar a cara aí? Vamos fazer o primeiro teste? Vamos fazer um teste? Vamos, teste. Teste nada, velho. Então vamos pro vídeo agora? Bora, bora. Então, 3, 2, 1 e... Então vamos lá. Vamos fazer as primeiras perguntas. Quer falar alguma coisa antes, mãe? Eu não. É, ela tá doida pra fazer isso. Tá doidinha pra fazer isso. Ela que deu ideia do vídeo. Ó, deixa a cabeça mole. Ó, antes deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos. Então é isso, vamos lá. Pronto, o vídeo já tá tudo sujo, mas joga com a gente aí. Deixa nos comentários quem você acha que é mais aí. A gente quer ver a opinião de vocês. Vamos lá. Quem é mais responsável? Ah, começando assim, quem é mais responsável? Ah, sou eu. Vai. Quem é mais provável de ser preso? Acho que é o Gabriel. Óbvio que é o Gabriel. Quem gosta mais de dinheiro? Din... Os dois. Os dois. Quem é mais provável nunca se casar? Eita. Gabriel, muito mais. Tem os dois, mas... Quem é mais chato? Bem chato? É isso aí, então. Isso é um absurdo. Que absurdo é esse? É lógico, mano. Quem beija mais? Isso é cocô familiar. Quem beija mais? É. Quem beija muito. Quem é mais provável de se casar primeiro? Ô, Vinicius. Olha aí o seu cara... Quem é mais provável de perder em uma briga? Gabriel. Gabriel. Muito mais provável. Quem é mais provável de cair em uma piada? Cair em uma piada? Gabriel. Ah, não. Ô, para de dar palpite. O Vinicius está por meio. Olha o cara dela. Quem é mais pegador? No momento. No momento. Gabriel. Está botando... Ô, Estor, bota as pontas aí, por favor. Vamos lá, rapaz. Quem é mais provável de chorar por besteira? Eu? 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 É impossível. Não, vamos sorrir. Nenhuma dos dois. Não, mas... O Gabriel é mais provável. Tem que escolher. Quem é mais provável de ficar famoso? Olha, gente. Eu sou muito talentoso. Quem é mais provável de comer uma pizza inteira? Os dois. Come tudo, cara. Come muito, meu Deus do céu. Quem é mais provável de dormir em qualquer lugar? Gabriel. Gabriel. Ô, mãe, quando a gente vai ficando, o Gabriel dorme em todo lugar? Qualquer lugar. Não tem uma história, pai, que você tinha falado que a gente estava no restaurante e o Gabriel... Junta duas cadeirinhas ali que ele dorme. Deixa eu botar mais duas cadeirinhas ali e pronto. Tem uma figurinha que meus amigos me botam, criaram, que é assim. Eu na sala de ela, assim, ó, apoiado na frente, só com o dedo, assim, ó, dormindo. E com o caneta escrevendo, né? Com o caneta escrevendo, assim, ó. Aí eles fizeram uma figurinha, aí agora eu mando isso pra todo mundo. Quem demora pra me responder, eu mando assim, eu dos unidos. Então, não demora pra me responder o Gabriel. Caraca, minha mãe tá batendo aqui? É porque em época de quarentena, tá todo mundo com cabelo grande. O cabelo tava gigante, farinha. Qual cabelo tá maior? Quem é mais provável de fazer uma tatuagem horrível? 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 É os dois. Não gosta de tatuagem? Tá, que isso? Que isso? Eu acho que o Gabriel ia ser maluco de tirar uma tatuagem horrível. Dependendo. Quem é mais ciumento? Ciumento. Vinícius, Vinícius. É. Mais ciumento. Quem é mais carioso? É. Tá comemorando que tá mais carioso? Quem é mais preguiçoso? Pô, óbvio que o Gabriel é preguiçoso a beça. O Gabriel chega no meio da tela e fala, aí, vamos pra ir deitável. Ai, tô não vim de fazer muita coisa hoje não. Hoje é meu dia, hoje é dia light. Hoje é tranquilo. Quem é mais provável de estudar mais? Quem é mais provável de assistir mais Netflix? Gabriel, um bar preguiçoso. Quem é mais viciado em celular? Que viciado telefone, sou nada. Sou nada, sou nada. Bobeira. Bobeira. Acabou o nosso aqui e a gente vai fazer uma coisa que eles não esperavam. Vamos fazer agora o quem é mais do casal. Do casal aqui. Meu pai e da minha mãe. Vamos ver. E aí, 3, 2, 1. Agora o Vinícius tá ali atrás. Fala aí, Vinícius. E aí, agora vamos ver quem é mais do Sr. Alexandre e Sra. Daniela. Vamos lá. Aqui, ó. Cabecinhas já estão despreparadas aqui. O Gabriel, quem você acha que vai levar mais? Cara, eu acho que, pelas perguntas aí, você acha que é minha mãe. Você acha que minha mãe? Acho. Ah, então. O rapaz vai ficar todo felizinho aqui. Todo felizinho. Aí a gente falou, pô, vamos colocar mais. Não, tá bom aqui. Não, é, tá bom, tá bom. Ficar tossindo aqui. É, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem é mais estressado? Procede, vai. Procede a informação. Próxima pergunta. Quem tem mais mania de limpeza? Nossa, minha mãe. Limpeza. Eu sou limpinha. É, os três porquinhos e o lobo mau. Vai, vai. Vamos lá, próxima pergunta. Quem é mais bipolar? Uh. Foi com tudo agora. Foi com tudo. Até tremeu a mesa aqui. Vai. Quem é mais provável de sentir ciúmes por alguém famoso? Procede, mãe. Procede, procede. Ele é mais ciumento em todos os requisitos. É mais ciumento em tudo, é? É a próxima. Quem é mais ciumento? Procede, bro. Vai. Quem briga mais? Minha mãe, minha mãe briga mais, pai? Com a gente, sim. Ô, mãe, você briga mais? Depende. Mas depende. 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 Depende, no casal. Tom, toma. Depende, toma. No casal, quem briga mais do casal? Procede, não. Vai, vai. É o equilíbrio. É o equilíbrio, é a mãe? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Vai. Vamos lá, próxima pergunta aqui Quem solta mais pum fedoreto? Nossa, muito, meu pai Vocês estão ferrados comigo Minha mãe solta presente Quem leva a vida fit mais sério? Acho que é meu pai Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza que é meu pai Onde eu acordei de manhã, minha mãe Tava em frente da televisão assim Pra direita, pra esquerda, agacha, pula, agacha, pula Pra direita, pra esquerda Eu falei, meu Deus A gente tenta Meu Deus E essa pochete que eu saio Tá saindo, tá saindo Fala assim da minha mãe A gente criou um TikTok Irmãos Escribill Estamos postando vários vídeos de maneira lá pra vocês Então entra lá no TikTok e pesquisa Irmãos Escribill E segue a gente, curte os nossos vídeos E é isso Quem é mais provável de chorar com filmes românticos? Minha mãe, minha mãe Quem provavelmente seria levado por um urso? Meu Deus Meu pai Acho que meu pai Eu confundi com outro urso Vocês estão calando, cara Vai O urso ia chegar Meu irmão é irmão E ia abraçar ele, tá ligado? Quem tem mais provável De abraçar um estranho na rua Achando que é um conhecido? Nossa Muita minha mãe Muita minha mãe Já aconteceu isso com você, mãe? Já? Vou colocar um ladinho Já abraçaram, mas te falasse Já, o que que aconteceu? O que que você falou? Oi, tudo bem? Tal Como é que estão as coisas? Ah, o cara, tudo bem Aí passa Daqui a pouco eu falei Ih, gente, acho que não é uma pessoa que eu conheço, não O meu pai é o contrário Meu pai é o contrário Se você gostou do vídeo Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha pra todos os seus amigos Tamo junto aí Deixa o like Se inscreve no canal Tem vídeo toda quarta e sexta Sexta-feira tem um vídeo novo pra vocês Então, ó Fiquem ligados aí E é isso aí Faz maratona em mãos inscríbel E é isso, tamo junto Até sexta Valeu, adeus E é isso aí